Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é um vídeo de agradecimento a todos aqueles que têm me seguido aqui no YouTube nesses últimos anos, nos últimos três anos, mas principalmente a galera que tem migrado aqui do YouTube e tem acompanhado as minhas lives lá na Twitch. Eu já venho dizendo de forma recorrente que hoje o foco do meu trabalho é lá na Twitch. A Twitch é realmente muito melhor para o criador de conteúdo e é onde hoje eu me sinto mais à vontade de trocar ideia com a galera, de falar sobre coisas pessoais, de zoar, de jogar, de jogar com a galera que é inscrita no canal. As lives acontecem quase que diariamente e eu tenho deixado o YouTube um pouco de lado. Mas o YouTube não vai acabar. Continuo gerando conteúdo aqui para a galera. O meu canal não é um canal family friendly, é difícil gerar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Eu recebo muito rage, muita gente me xingando e eu tive um problema recentemente com invasão de conta. Eu conversei com a galera lá na Twitch. A quantidade de tentativa de invasão que eu recebo aqui no canal, encontro pessoal, Facebook, Twitter, sempre tem alguém tentando entrar na minha conta. E lá na Twitch eu tenho certeza que a galera que está acompanhando o meu trabalho lá é porque realmente gosta de mim. e eu tive uma ideia, que não é uma ideia brilhante, né? Todo mundo faz isso. Que é tentar retribuir a galera que tem acompanhado o canal na Twitch, mas eu só posso fazer isso com quem é membro Prime hoje em dia lá na plataforma. O membro Prime é o cara que tem o Amazon Prime, o cara assinou lá o Amazon Video e o cara tem os benefícios todos da Amazon e ele vincula a conta dele, como o Twitch Prime, sem pagar nada, o cara ajuda o canal. O cara vai pagar 10 reais lá do Amazon Prime, ele vai ter os benefícios lá do Amazon Video, como se fosse o Netflix, tem o frete grátis, tem algumas skins que a Amazon dá. Eu não tenho nenhuma vergonha de pedir que a galera ajude o canal dessa forma, porque o cara tem realmente muitos benefícios, né? E é algo que eu não posso dar aqui para a galera do YouTube. Então, eu sei que o cara está ajudando o canal ali porque ele gosta, ele tem os benefícios dele lá, ele não, pô, vou ajudar aqui o canal que eu gosto mensalmente. Você tem que renovar mensalmente, porque senão ficaria muito fácil de nego, pô, fazer falcatrua, fazer bot, fazer conta falsa. Então, o cara tem que se inscrever no canal da Twitch como membro Prime e todos os meses ele tem que ir lá e renovar essa assinatura. E o canal atingiu uma marca que, segundo a galera que segue lá, é uma marca muito expressiva, né? Que eu nunca imaginei. A gente chegou a bater 1.015 assinantes, né? 1.015 membros Prime no canal e isso levou o meu canal ao top 350 mundial. Meu canal tem cerca de 14 mil pessoas, né? São quase 10% apenas das pessoas que seguem aqui no YouTube, mas a comunidade lá, a galera está chegando tão junto, tão junto, a galera está curtindo tanto que o pessoal está assinando, né? E eu tenho que dar alguma coisa, tenho que retribuir isso de alguma forma. A gente tem um grupo secreto dos Primes, para todo mundo que é Prime recebe o link secreto lá do grupo e a pessoa segue as regras lá e entra lá no nosso grupo do Discord. E a galera joga vários jogos lá juntos, joga Pro Evolution Soccer, 11 contra 11. A galera faz campeonato também de Project Cars e sempre que eu posso eu dou uma passada lá para trocar ideia com a galera e está sendo realmente muito maneiro, cara. Realmente muito maneiro. É muito mais satisfatório eu entrar lá e trocar ideia com a galera que segue a live, a galera que está no canal, do que eu entrar aqui no YouTube hoje em dia para ver os comentários, porque vocês não têm ideia da quantidade de comentários que eu recebo aqui. A inteligência artificial do YouTube, ela consegue perceber quando alguém está te ofendendo de alguma forma, ela consegue perceber quando alguma coisa vai te ofender e é exatamente aquilo ali que ela vai notificar para você. Então, embora ainda siga os comentários aqui e responda, hoje eu prefiro mil vezes a Twitch. Hoje eu prefiro mil vezes a Twitch. Então, eu tenho alguns produtos aqui que eu recebi ao longo desses últimos três anos do canal que eu vou sortear para a galera. Então, eu tenho processador. Esse processador aqui é um dos únicos que sobrou, né? Porque eu estava me desfazendo desses produtos que eu recebia vendendo e eu não tinha tido ideia disso, né? Os produtos já foram vendidos também há algum tempo, mas agora os produtos vão ser sorteados lá no canal. E o primeiro produto é o Ryzen 3200G. É um processador simples de quatro núcleos, quatro threads com um APU. APU VEGA 8. E dá para você jogar muita coisa com ele. Tem um vídeo sobre esse processador no canal, um vídeo mostrando jogos que você consegue jogar com um processador simples. Esse aqui vai ser o primeiro sorteio que eu vou fazer. Eu já fiz alguns sorteios lá do The Last of Us Part 2 que, porra, a galera se amarrou na série. Se amarrou, foi sensacional. Um dos melhores vouchers que eu joguei até hoje. E também da edição especial do Ghost of Tsushima. E agora eu vou passar a sortear, a fazer um sorteio por mês, por enquanto, porque é o que dá para fazer. Mas eu vou passar a comprar peças e algumas coisas que a galera tiver interesse para poder sortear no canal. Então, já no dia 3 de setembro, né? Agosto, setembro. Hoje é dia 3 de agosto. Dia 3 de setembro a gente vai estar sorteando o Ryzen 3200G. Eu vou mandar para vocês pelo correio. E o processador foi usado só para teste, sei lá, duas ou três vezes, alguma coisa assim. E você não vai pagar nada por isso. Só você tem que estar com o membro Prime ativo no dia do sorteio. A gente está sempre fazendo live lá. Então, no dia do sorteio, dia 3, eu vou estar ao vivo. Todo mundo que for membro Prime vai estar concorrendo. Não importa se você tem um mês, se você tem 10 meses. Eu ainda não consegui uma forma de dar prioridade àqueles que têm mais tempo de canal. Mas a galera tem me ajudado muito nisso. E eu acredito que eu consiga. Então, outras coisas que eu tenho aqui são 16GB de memória. Que vão juntos também. Não vou sortear o 8 e 8. Porque eu sou um cara que estou dizendo que tem que ter 16GB aqui desde 2011. Desde o Battlefield 3. Então, são 16GB Crucial Balístico. 2666, que funciona perfeitamente a 2933. Eu tenho aqui também o Gamax 400. Eu tenho o King Cobra. Eu tenho o King Cobra aqui para sortear para a galera. A galera que é um mouse sensacional aí, para aqueles que querem ser alguém no mundo dos games. Tem o Watercooler Rio Turo. Tem o Watercooler Chione. Tem outras coisas. Eu pretendo comprar processadores, placas de vídeo. Essas coisas para poder sortear também no canal. E essa é uma forma de tentar retribuir, cara. Os primes no canal, eles não cresceram por conta de sorteios, não. Cresceu até por conta de sorteio. Mas mais porque a galera ficou conhecendo o canal. Porque o número de watch time lá, a galera tem assistido cada vez mais. A galera tem acompanhado as lives. Agora a gente está fazendo um live de Death Stranding, né? E é um jogo que a gente está trocando ideias sobre muita coisa. Porque é um jogo muito profundo. Mas é um jogo que a galera não gosta tanto de acompanhar. Então as lives têm dado 250, 300 pessoas. Eu também tive vários problemas com a internet aí nesses últimos dias. Mas está sendo muito maneiro, né? E dependendo do jogo, lá dependendo da resenha também. Quando eu faço live de bate-papo, dá 500, 600 pessoas assistindo. E a galera não tem virado Prime por conta dos sorteios, né? É apenas uma forma de poder retribuir o pessoal. É muito fácil você fazer a vinculação da sua conta do Amazon Prime. Com a Twitch Prime. E você tem que renovar lá mensalmente para participar dos sorteios. Então, pessoal. Eu agradeço muito a galera que tem me dado essa força. Aos moderadores lá do canal. O Praxedes, o Tamay, o Len Jobim, o Iago Venom, o Psycho Sub. Tem muita gente lá no grupo. Tem mais de 400 pessoas já no grupo dos Prime. Então, a gente toca ideia, a gente joga para o Evolution Soccer. Eu queria ter mais tempo para poder fazer a parada com a galera. Eu tinha muitos planos para o PES 2021. Mas a Konami falou que vai ser o mesmo jogo e tal. Está querendo montar um time. A gente fez lá os Battle Beasts. E, cara, o canal aqui no YouTube continua, né? Porque tudo começou aqui. E eu não vou dar as costas para o YouTube, jamais. Mas desanima muito. Desanima muito. Eu não sei se fui eu que acabei dando rumo errado aqui para o canal. A galera não entende a zoeira. Principalmente a galera nova. A galera não entende as críticas. A galera não entende as críticas, né? Quanto mais a zoeira. E hoje tem sido muito mais satisfatório para mim fazer minhas lives. E trocar ideia com quem eu sei que gosta de mim. E, cara, eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim. Cara, hoje na live, cara, você falou uma parada que, porra, mudou a minha forma de pensar. Eu não sou nenhum guru de nada. Mas eu sempre tento dar alguns toques na galera, né? E sempre tento falar para a galera. Olha, galera, se você ainda não jogou o jogo, vai jogar o jogo, cara. Pô, você acompanha a live. Eu vou estar sempre aqui, trocando ideia com vocês. Mas eu sempre tento, sei lá, passar uma mensagem boa para a galera. Entendeu? Eu tenho certeza que a galera que acompanha o canal sabe disso. Então, isso aqui, cara, é só uma forma de tentar retribuir a galera que está ajudando. Que está seguindo o canal. E a galera que acompanha aqui e também não conhece. É uma forma de saber que eu estou hoje lá mais na Twitch do que aqui no YouTube. Eu quase não faço mais lives aqui no YouTube. Só quando tem um evento, alguma coisa assim. Mas até o último evento a gente fez na Twitch. E, pessoal, é isso aí. Se você ainda não é membro Prime lá, eu já falei também aqui, galera. A galera que é membro do canal do YouTube, é melhor que você seja membro Prime na Twitch. Porque lá você vai ter todos os benefícios. Se você quiser ajudar aqui também, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ter algum benefício, realmente, você vai ter todos os benefícios lá do Amazon Prime. E vai estar me ajudando muito mais do que sendo membro aqui no YouTube. Infelizmente, as ferramentas do YouTube aqui não permitem que eu dê prioridade para o YouTube. As coisas são muito mais fáceis lá na Twitch. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a vocês. Agradeço a todos os membros lá da Twitch, aos Primes. A gente vai chegar no top, porra, 10. Lactabrais, Alain Zorca, Mago David Jones, Sassá, Gabi Catuzzi. A gente está chegando lá nesse grupo. Jaules, né? E é isso aí, pessoal. Valeu a todos. Um grande abraço. E aguardo vocês lá. Fui! E aguardo vocês lá.